Vou testar uma vez se a opção ficou boa Deixa eu botar aqui a linterna O objetivo aqui é matar um filho da puta E esse cara, então estou indo lá Chegando perto de Auro Steel Ponte civil Três horas da manhã Está meio bocado Três horas da manhã Tem uma posição nessa casa aqui Ela é alta, parece que está limpa Parece que ela é na minha direita também E aí E aí E aí Tá meio bocado E aí 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 Limpo aqui Merda Tem cara aqui na área Vamos ver que está limpo Mó neblina do caralho, deixa eu tirar essa neblina Porra, a neblina é foda Set Wither Fog Overcast, pode tirar Porra, porra Daqui a pouco vai clarear essa porra Olha quanto cartucho Da minha primeira batalha Da minha primeira batalha Olha Puta ali Eu sigo vocês com um vital Muito bem É Estratégia 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 Olha, eu vi Está até da pedra Olha, trouxe a pedra Viu? Que filha da puta, galera Tem cara vindo pelo mato Um monte vindo pelo mato Um monte vindo pelo mato Um monte vindo pelo mato Lá atrás também Beleza, espada não te limpo Estão procurando Estão procurando, não sabemos onde eu estou ainda Olha, quanto caro, mano Olha Olha o vento Toma Ele pode me explotar Valeu de veículos Essa porta civil Parece ser civil Estão Estão Metendo a pé da área Olha, tem um coro se aproximando aqui Dá para ver a luz da terra dele Eu botei a noite Porque, irmão Sozinho de dia É impossível, velho Acho que eles estão se aproximando Na hora de mudar de posição Na hora de mudar de posição Me. Aba Beleza, ficou verde, aqui não tem ninguém. Vamos para a próxima. Tem gente na área. Não bate. Vai embora. Eu estou aqui e nesse quadrante tem inimigo, entendeu? A visão daqui só não é muito boa. A visão de lá é melhor, mas aqui tem cara. Caralho! Segura ele, babaca. Caralho! 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 O cara está ali escondido no mato, filho da puta. Caralho! 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 Esperar ele botar a cara. Esse meu flanco é aberto pra caralho. Viu? Viu? O malandre passando ali embaixo. Deixa eu ver, malandro. Cadê o outro, filho da puta? Tá aqui, cara. Ela recuou. O cara via através do arbusto, velho. Filha da puta. Filha da puta, filha doapolis. osei, filha doolé Carla. Filha doeste. Vamos lá. Vamos lá. Toma uma flanqueada na direita aqui. Toma uma flanqueada. Eu vou ficar cercado já já. Vamos lá. Toma uma flanqueada. Hum! 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 É uma fera demais pra correr. Hum! 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 Uh! Hum! Hum! Isso, é assim que brinca, né, eu dou no chão, ó, 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 que legal, isso, ó, aqui, ó, agora, vou brincar aqui, ó. Ok, ó, 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 ó. E aí um acerto o 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 fecha abre fecha não não aqui não vamos brincar aqui no esquece meu telefone fechou abriu fechou abriu fechou abriu fechou fecha 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 Fechou Agora abre Abriu 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 Fechou Abriu Fechou 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 Abriu 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?